Fala galera, toa Dinária, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta com mais um vídeo para o quadro aí, o que aconteceu. Vocês gostaram bastante dos dois primeiros que foram com o Alan Halilovic e também com o Rakim Mastur. Valeu pelo retorno e agora eu tô fazendo sobre o Martinho Odegar. Antes que vocês me perguntem, esse quadro aqui não precisa ser necessariamente de um cara que hoje em dia está em má fase. Ele pode ter passado por uma má fase e hoje em dia ter melhorado um pouquinho. E eu vou explicar a situação aí, como é que está o Martinho Odegar, o que aconteceu, onde ele tá jogando. Então se liga, porque antes eu vou pedir aquela moralzinha sua para deixar aquele like monstruoso, se inscrever no canal, também ativar o sininho e aproveitar também e me seguir lá no Instagram. E agora bora falar um pouquinho sobre Martinho Odegar. Martin Rafael Odegar nasceu em Drummond, na Noruega, no dia 17 de dezembro de 1998. Ele começou a treinar futebol com seu pai quando tinha apenas 7 anos. E segundo informações divulgadas lá por vários jornais da Noruega, nesse período ele já treinava 20 horas por semana lá com seu pai, né? E o pai dele era jogador de futebol. O jovem começou a sua carreira no futebol com 11 anos, atuando pelo Stroms Gottset. Não seja assim que se fala, tá? Porque é um nome complicado lá os times norueguês. Me perdoa! Que é o mesmo time em que o pai do jogador, Hans-Erik Odegar, também jogava. Ele atuou no futebol até o ano de 2006. Então o Martinho Odegar, que por enquanto estava nas categorias de base do time norueguês, foi promovido ao time principal em 2013. E aí ele acabou passando por alguns períodos de testes em alguns outros clubes. Foi no Bayern de Munique, foi no Manchester United e também treinou com o Liverpool, até ao lado de Filipe Coutinho e Gerrard. Ele estreou como profissional no dia 3 de abril de 2014, jogando a primeira divisão norueguesa. E também foi jogador mais jovem a marcar um gol na Liga Norueguesa no dia 16 de maio de 2014. Ele também possui o título de jogador mais jovem a participar de um torneio europeu de seleções, quando defendeu a Noruega contra a Bulgária no ano de 2014, quando tinha apenas 15 anos jogando as eliminatórias da Euro. Então o jovem começou a chamar a atenção de vários gigantes da Europa, assim como toda promessa que aparece, os gigantes vão lá, começam a ficar de olho, manda olheiro, começam a fazer relatório. E aí começaram a falar bastante do moleque, hein? Porque ele tinha bom passe, ótima visão de jogo e também marcava muito gol. Em seu primeiro ano do Strong God Set, ele marcou 5 gols em 25 jogos e rapidamente chamou a atenção de Bayern de Munique, Ajax, Manchester United, Real Madrid, entre outros. De acordo com informações divulgadas pelo clube norueguês, no total foram 30 clubes que entraram em contato pedindo a situação do jogador e querendo abrir negócio. Mas ele acabou sendo negociado com o Real Madrid, que foi o time que ele escolheu. E com apenas 16 anos, ele custou 2.8 milhões de euros para a equipe do Real Madrid e já começou ganhando um belo salário de 640 mil euros por mês. Ele começou como todo jovem contratado pelo Real Madrid, atuando pelo Real B ou Real Madrid Castilha. E lá ele foi treinado sim por Zinedine Zidane. Mas infelizmente o jogador acabou não se destacando tanto e não chamando a atenção para ser convocado aí ao time principal. Ele atuou em 62 partidas pelo Real Madrid Castilha e marcou apenas 5 gols. Mas sim, ele teve duas chances de atuar na equipe principal e tentar impressionar um pouquinho. Mas infelizmente não acabou dando muito certo. Mas pelo menos ele entrou para a história do Real Madrid no jogo contra o Getafe em que ele substituiu o Cristiano Ronaldo. E se tornou o jogador mais jovem a atuar em uma partida oficial com a camisa merengue. Com apenas 16 anos e 156 dias. Mas como eu falei para vocês, o jovem acabou não brilhando nem no Real Madrid Castilha e nem no Real Madrid time principal. E como todo moleque aí que infelizmente some um pouco o futebol depois que é contratado por um gigante, ele foi emprestado. O Real entendeu que ele precisava de mais experiência. Então em 2017 o emprestou para o Herring Wien lá da Holanda. Onde ficou por 18 meses atuando em 42 jogos e marcando 2 gols. E mais uma vez não mostrou as habilidades que o fizeram ser conhecido na Noruega como prodígio, como jovem promessa, como joia do país. Em 2018 ele continuou atuando no futebol holandês, mas aí mudou de clube, tá? Ele foi do Herring Wien para o Vitesse, ainda pertence ao Real. Daí atuando pelo clube, eis que ele colocou a mão na cabeça e falou Cara, eu preciso melhorar, eu sou bom, eu consigo mostrar minhas habilidades. E aí começou a mudar um pouco da história do moleque que parecia que ia ser uma promessa que não estava dando certo. No clube holandês ele achou o seu bom futebol e foi um dos destaques do time. Atuando como titular por toda a temporada e marcando 11 gols e dando 8 assistências. Os números infelizmente não conseguiram convencer o Real Madrid a ponto de chamar ele de volta para jogar no time principal. Até porque o Real tem muita estrela, tem muito jogador, tá contratando muito nome. E provavelmente se ele voltasse, ele ia amargar o banco ou então era capaz até de ser mandado por Real Madrid-Castilha. Mas impressionou sim o time do Ajax. Que foi campeão lá do campeonato holandês. O Ajax entrou em contato com o Real Madrid, tentou fazer uma proposta e queria comprar ele em definitivo. Só que o Real falou, eu não quero vender ainda por enquanto porque eu acredito na valorização do moleque. Se quiser por empréstimo, eu mando. E o Ajax não quis, o Ajax queria comprar. Então ele foi emprestado novamente, só que voltou para a Espanha. E é o novo reforço do Real Sociedad. O seu contrato com o time do Real Madrid vai até 2023. E o jovem ainda espera uma oportunidade no time principal. O Martinho Degar tem uma diferença muito forte para o Rakim Mastur e para o Alan Halilovic que eu já falei aqui, beleza? Os dois primeiros não tinham comprometimento nenhum. Eles bombaram aí, os três bombaram muito jovens. Mas o Mastur e o Halilovic não souberam aí aproveitar muito essa fama repentina. E cara, o futebol dos dois diminuiu demais, 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 demais. Absurdo, absurdo. Já o Martinho Degar não conseguiu brilhar muito no Heren Vim. Foi o primeiro time que ele foi emprestado pelo Real Madrid. Mas aí colocou a mão no consciência e falou, eu preciso jogar futebol porque eu tenho... Eu tenho as manhas, né, mano? Quem já viu o Martinho Degar jogar pelo Vitesse e viu que o moleque é bom. Daí no Vitesse, ele colocou a mão na cabeça, a mão na consciência e realmente conseguiu começar a jogar bola. Voltar a mostrar aquele futebol bom que ele mostrava no Strong's God Set lá da Noruega. Marcou 11 gols, deu 8 assistências. E eu acho que se ele continuar nessa pegada, lá no Real Sociedad ele vai brilhar sim. E quem sabe vai mudar para um time grande. Eu acho que no Real Madrid vai ser muito difícil ele ter uma chance. Porque a concorrência é muito alta. É muito jogador bom. Cara, é embaçado se aparecer ali no Real Madrid. Ultimamente eu não estou vendo nenhum jogador que veio da base e o Real Madrid promoveu ele ali. O cara está estourando no Real. Sempre acaba sendo emprestado ou acaba sendo vendido depois de uma ou duas temporadas. E eu acho que é a melhor coisa para o Odegaard, quem sabe, fosse para ser vendido, cara. Eu acho que no Ajax ia ser uma boa, mas infelizmente não deu certo. Mas pode ser que na próxima temporada dê. O importante é que o moleque colocou a mão na consciência. E eu acho que vai sim se mostrar um talento, mostrar que é bom e já já estoura de vez aí na Europa. Pelo menos é o que eu acho. Eu quero saber na tua opinião o que você acha do Martinho Odegaard. Você acha que ele teria chances no Real Madrid, o time principal. Em que time você acha que ele teria chances? Fala assim, talvez no Arsenal, talvez aí no Liverpool, não sei. No Milan, na Inter de Milão, no Lyon. Então, falem aí o clube que vocês acham que tem a cara aí do Martinho Odegaard. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar nos comentários uma ideia aí para o próximo vídeo. Um inscrito me mandou lá no Instagram para eu falar do Douglas. Jogador que foi contratado pelo Barcelona aí. Já não atuava muito pelo Barcelona e sumiu de vez depois, né? Vocês querem que eu faça do Douglas ou tem outras indicações para mim? Deixem nos comentários. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.